Doutores, na semana que passou, a OAB do Ceará fez um ato, uma sessão aqui neste fórum, uma nota de desagravo em face de uma juíza aqui deste fórum, da Justiça do Estado do Ceará, que faltou com respeito a esse prerrogativo dos advogados. A OAB fez um protesto aqui, uma nota de desagravo em favor dos advogados, eu participei, fiz o meu protesto também, todos já viram, está aí no Facebook, eu peço que me adicione, Luiz Antônio Lima, porque é inadmissível violar prerrogativas de advogados. As prerrogativas foram feitas para que sejam respeitadas. Violar prerrogativas de advogados eu não admito. Parabenizo aqui a OAB mais uma vez, porque aqui no fórum, na Justiça do Estado do Ceará, nós temos vários magistrados, vários juízes, juízas, promotores, inclusive alguns no meu Facebook, com muito prazer, que respeitam as prerrogativas dos advogados, eu posso até enumerar. Agora, não se admite que essas prerrogativas sejam violadas. Está aí o artigo 133 da Constituição Federal, onde diz claramente que o advogado é indispensável à administração da Justiça. Eu estou sempre aqui. Violação de prerrogativas de advogados, eu não me conformo. Eu sou candidato ao 5º Constitucional pela OAB, estou inclusive lutando por eleições diretas para o 5º Constitucional, porque eu sou advogado igual a você.